Tá de perto ele te explode Tá de longe ele não erra Tá portando a cabropão É o moleque DJ Guerra Bang, 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 bang É o querido É o moleque DJ Guerra E disco não se dá troca de tiro E disco não se dá troca de tiro Tá portando a hierarquia É o moleque DJ Guerra A bala da mulherada É o bonde do manguinho É o bonde do manguinho De AK e de G3 De AK e de G3 E de Lugando da Lua Eu tô louco, eu tô feio Eu tô louco, eu tô feio Esse é o bonde do manguinho É o bonde do manguinho É o bonde do manguinho Tá de perto ele te explode Tá de longe ele não erra Tá portando a cabropão É o moleque DJ Guerra Bang, bang, bang É o querido É o moleque DJ Guerra E disco não se dá troca de tiro E disco não se dá troca de tiro A portão da hierarquia É o moleque DJ Guerra A bala da mulherada É o bonde do manguinho 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 É o bonde do manguinho